Ainda dentro da programação de aniversário de Cubatão, um grupo especial encheu as bolsas de sangue do Hospital Municipal. Cerca de 30 atletas de Cubatão decidiram se unir para fazer uma boa ação. Luísa, jogadora de basquete, sabe lidar como ninguém com títulos paulistas regionais que tem, mas quando fala em doar... Ah, um pouco apreensiva, né? Uma coisa nova pra mim. E por falta de informação também da minha parte, de não saber se eu poderia ou não. Tinha um pouquinho de medo também. Você sabia que cinco minutinhos encher uma bolsa de sangue você pode ajudar até cinco pessoas? Então, não sabia até o momento de chegar aqui. A iniciativa integra as comemorações do aniversário de Cubatão e caiu com uma luva. O Banco de Sangue da cidade é responsável pelo atendimento do município devido à proximidade das estradas. E já estava com falta de bolsas. O nosso banco de sangue, ele supri a necessidade exclusiva do hospital. Como aqui há um entroncamento de várias rodovias, é muito importante que a gente tenha esse banco de sangue completamente suprido para as nossas necessidades, principalmente para casos de acidentes automobilísticos, violência urbana, esse tipo de coisa. Inclusive, o estoque já estava um pouquinho abaixo, né? Exatamente. Nós temos um estoque mínimo de 20 bolsas. No momento, nós estamos trabalhando com 15. Por isso que é importante que as pessoas nos ajudem, venham espontaneamente para cá, para ajudar a voltar, pelo menos, no estoque mínimo. Michael é do atletismo e já está acostumado com esta ação. Passou por uma experiência familiar e viu que em cinco minutos nesta cadeira podem fazer a diferença. No tempo que o meu pai precisou, foi uma dificuldade para conseguir. E a partir do momento que eu vi aquela dificuldade, eu continuei e não parei mais, porque outras pessoas podem precisar. E como eu sou doador universal, posso ajudar muita gente com isso. O que é preciso para poder doar? Tanto homem como mulher, 18 anos para cima, com mais de 50 quilos, é a exigência mínima. Hoje, de 16 anos até 18, na presença dos pais, também é permitido que faça essa doação.